Hoje é o segundo dia que eu estou indo aqui ver a armadilha que eu fiz ontem acredito eu que o segundo dia os pássaros já estão mais familiarizados mais acostumados com a armadilha ontem você viu uma ciricora, uma saracura como alguns conhecem ficou rondando e não entrou e não entrou veio um anambu antes e anambu se espantou porque a ciricora chegou e nem a ciricora e nem anambu então hoje acredito que elas vão voltar aqui atrás eu estou colocando aqui, como ontem falei essa parte aqui é descampada então quebrado tratou recentemente e por ter pouca vegetação pouco mato, acredito eu que aqui é onde tem mais mato é o local que os animais estão lembrando que eu improvisei essa armadilha de uma tela de um canteiro antigo que eu encontrei mostrando assim é que você tendo essa experiência é mais prático você fazer encontrando material dessa forma geralmente você sai em abertura e na abertura é muito mais prático adquirir o alimento então olha aqui que é um canteiro antigo então eu quero lhe ensinar como fazer um olhar que esse lugar tem muito cobre como fazer uma armadilha rápida com material aqui que praticamente já está feito aqui soltando a minha cara dá para você ver aí é uma tela velha desse canteiro muito abandonado muito antigo muitos anos não anda pessoas aqui lembrando você essa região do país norte do país tem muitos rios e a maioria das estradas alguns povoados só dão acesso a rio e muitas canoas vovadeiras barcos pequenos barcos quebram e as pessoas ficam sem saber aonde estão e sem ter acesso a comida não estava planejado e muitos ao entrarem aí saem se afastarem na margem do rio saem em abertura como essa então é muito mais prático você adquirir o alimento em situação assim saindo na abertura do que na própria mata na mata é mais difícil os animais são mais arisco então hoje é o segundo dia vamos lá ver o que vai acontecer aí nessa armadilha de hoje bora lá não abro mão dos meus direitos é a herança de meu pai o meu nome consta no testamento eu sou herdeiro e filho legal e aí o terceiro e cora ficou rondando de um lado pro outro passava aqui por baixo então hoje eu vou colocar milho bem aqui e mais aqui porque ela vai comer e vai ver vou botar mais lá atrás pra ela ver e entrar pra cá e aí agora aqui eu acredito que ela entra ela vai entrar por aqui ela vai ver o milho lá e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL